Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo eu quero explicar como fazer para você conseguir um comprovante no Banco BMG. Você que precisa de algum comprovante, de alguma transação que você fez no Banco BMG, seja de pagamento, PIX, depósito, como que você vai fazer para conseguir o seu comprovante no Banco BMG. É um processo bastante simples e fácil, você vai abrir o aplicativo do Banco BMG, vai acessar a sua conta aí pelo app. Então vamos lá, deixa eu abrir o app do BMG aqui. Ok, abri aqui o aplicativo do Banco BMG, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta, para conseguir um comprovante aqui, seja de PIX, depósito, TED, pagamento, enfim. Como que eu vou fazer para conseguir aqui o meu comprovante? Aqui na página inicial do aplicativo eu vou ver a opção extrato aqui, ver extrato na verdade. Eu vou clicar aqui em ver extrato, abriu aqui o extrato da minha conta, aparece aqui as últimas movimentações. Caso eu queira uma movimentação mais antiga, como que eu posso estar encontrando? Aqui nessa página tem a opção aqui, tem esse ícone aqui de filtros. Você vai clicar aqui nesse ícone e vai poder selecionar aqui, filtrar por período. Clica aqui, aí você pode selecionar aqui, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, até 180 dias. Aí você seleciona, supondo que seja 180 dias, aí marquei aqui, vou selecionar aplicar filtro e vai abrir aqui as movimentações dos últimos 180 dias, como eu filtrei lá. Aí eu vou voltar aqui, vou clicar aqui no filtro de novo. Aí eu posso selecionar aqui, filtrar por data. Eu clico aqui, filtrar por data e posso selecionar o mês. Aí tem aqui os meses passados, os meses até de anos passados. Aí você pode estar procurando aí, marca a data aí, seleciona, aplicar filtro. E aí, beleza, encontrou? Eu já encontrei. Deixa eu estar voltando. Está aqui o comprovante que eu quero, dessa movimentação aqui. Eu vou clicar sobre ele, é um envio de um Pix. e abriu aqui, ó, os detalhes dessa transação. E mais abaixo, eu vou selecionar aqui, ó, compartilhar. Caso eu queira compartilhar, eu clico aqui em compartilhar e posso estar enviando aí para WhatsApp, posso baixar no meu celular, enviando por e-mail, enfim. Assim eu consigo o comprovante aqui no Banco BMG, seja de Pix, TED, pagamentos, depósito, enfim. É só você fazer isso que você consegue os comprovantes aí das transações aqui no Banco BMG de maneira simples e rápida. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixe um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais.